Então, Lusquinha, mano, eu te convoquei aqui pra quê? Pra você, menor, você me ajudar a caçar o fantasma, tá entendendo? Da última vez você fugiu. Mas eu fiquei correndo, entendeu? Não, você ficou fugindo aí, menor, porque você não podia até fazer esse tipo de coisa, tá entendendo? Não pode fugir, não me deixar sozinho com o monstro. Mas eu só não expliquei agora. E agora, não, tem a Carol, a Carolzinha, menor, ela vai ajudar a gente. Por causa que, da última vez, eu e ela ficamos correndo atrás do monstro, entendeu? Então, agora, nós temos que ter um plano pra poder eliminar o nosso inimigo. Eu vou fazer o seguinte. A gente vai pegar o charme da Carol, aí o monstro vai ficar encantado. Você ataca ele e eu corro com a Carol. Oxi, e por que eu tenho que atacar e você vai correr com ela? Porque eu sou o herói. Não, eu que sou o herói, eu que tenho que ficar com a princesa. Não, eu sou o herói. Não. Eu tenho o bigode. Ixi, não sei o bigode aí, doido. Aí é outros que eles, outros que estão. Ah, tá, então. Vamos fazer um pãozinho com mortadela, com salame, pra gente poder encher o bucho aí. Pra gente não poder lotar de barriga vazia, né? Exatamente, depois chamar a Carol, né? É, chamar ela, mandar mensagem pra ela aqui. Deixa eu pegar aqui um pãozinho e tal, comer aqui o negocinho. É, pega um suquinho lá, mano, pra nós. Tá ali debaixo da TV, ali, ó. Isso, coisa boa. Isso, pega aí. Ah, é o de maçã, de maçã. Isso. Traz aqui. Isso, traz aqui. Meu, você é burro, você derrubou aqui. Oi, pessoal. Meu Deus do céu, o que é isso? É eu. Meu Deus do céu, corre. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus, o que que nós faz? O que que eu faço? Pra onde que eu vou? Pega o suco, pega o suco, pega o suco. Ai, você tá aqui ainda? Carol? Ah, era só imaginação só. Não, eu tô aqui. Ai, meu Deus do céu. Eu vou chutar. Ai, meu Deus, onde é que eu tô? Ai, acho que eu tô desmaiando. Ô, vocês, vem pra cá. Carol? Oi. Eu vou chutar. Chuta ela, chuta pra ver se é de verdade. Vou chutar. Oxi. Sumiu? Porque vocês querem me bater, é eu. Não, a Carolzinha não tem superpoder de atravessar as coisas. Eu tenho. Como você tá aí? O que que você tá fazendo aí? Quer que eu saia? Anda até aqui pra ver se você tá... Deve ter um buraco no chão. Eita, tá andando. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Que bom, gente. Que que é isso? Fica. Você tá nadando na minha casa? Nadando? É. Ô, cadê ela? Tô aqui. Ah, que bom, viu? Cadê? Cadê? Desde quando você aprendeu a fazer esse tipo de... Peraí. Ué. Ué. Cadê ela? Vem aqui dentro. Eu tô vendo só o sapatinho dela aqui pra fora. Oi, tô aqui. Uxi. Tá tudo bem? Levanta daí, menino. Sai daí. Tá se afogando na areia aí. Meu Deus do céu. Você tá bem? Tô. Certeza? Tô. Então, nós temos um plano. Qual? Vai subir direitinho. A gente tá pra caçar um monstro. E a gente precisa da sua ajuda. Ah, esse daqui? Oi, tudo bem? Vem, Lusquinha. Ai, Lusquinha, vamos lá comprar um pãozinho, né? Vamos lá. É. Comprar um pãozinho aqui, Lusquinha. Vamos cá comprar um pãozinho, pá e tal. Como você tá fazendo isso? Não. Você vai colocar a cabeça aqui na panela? Não. Só se eu pular. Meu Deus. É... É... Acho que eu não quero mais pão, não. Pão tá aqui, tá estragado. É, porque eu tava vendo um tutorial no YouTube. Aí eu aprendi lá. Tutorial de quê? Quê? Tutorial de quê? Tutorial de quê? Você tá aí pra gente conversar, é? Tá. Sai da mesa. Então, aí, né, eu tava lá... Ahn. No Coisa. Que Coisa? E aí, tipo, no YouTube. Ah, certo, no YouTube. E aí eu aprendi como que faz. Aham, você aprendeu. E ensina pra nós também. Eu não sei se eu posso. Vem cá, ensina aqui pra gente atravessar essa parede aqui, ó. Ah, atravessar essa parede? É, aqui. Olha o que eu faço, ó. Ahn. Ó. E aí? Você chega e atravessa. Vai, Lusquinha, você. Nossa, fez muita coisa. Pera aí. Cuidado, mas não bateu a cabeça. Um, dois, três e... Ai! Ainda dá não, tá muito dura. Você tá bem? Então, pelo que eu vi, é assim. Você tem que pegar... É... Bater a cabeça cinco vezes no chão. O quê? Fala, Lusquinha. Você vai... Vai você, Lusquinha. Tem que bater a cabeça cinco vezes no chão. Aí, depois, você tem que bater o seu cotovelo na parede. O quê? E depois você tem que pular cinco vezes. E aí você consegue. Tá, a parte de pular eu consigo. Uma, duas... É muita coisa. Quatro, cinco. Agora bate o cotovelo na parede. Não dói, eu fiz isso. Não, agora já tô treinado. Ai! Não, você tem que fazer tudo. Meu Deus do céu. Ó, olha isso. Se eu quiser, eu posso atravessar esse negócio aqui na minha frente. O ponto de ônibus? O ponto de ônibus. Ih, nem conseguiu. Olha lá, ó. Não? Não, não conseguiu, não. Essa é muita fraca. Ó. É, é tudo mentira. Isso daí, você não... Oxi. É. Ó, eu vou atravessar aquela casa ali na frente, ó. Para com... Para com... A casa, vocês já sabem que eu atravesso. Para com isso, para... Para. Ah, eu posso atravessar esse arbusto aqui, ó. Oxi, esse arbusto tem chifre? Ué. Peraí, mas se eu for mordido por algum bicho, algum vampiro... Eu virei uma planta, pessoal. Não, eu lembro que eu... Eu tava em casa e aí alguma coisa me picou na cabeça. Na cabeça? Mas o Farolzinha... Oi. Eu acho que eu também sei fazer isso, mas isso é com pessoas. Como assim, com pessoa? Fica parado, parado. Calma. Eu tô concentrando. Oxi. Ah. Que isso, menino? Sim. Tá virando mobile, é? E aí eu tava em casa e aí eu acho que eu fui picada. Essa coisa tinha chifre? Vermelho? Eu não vi. Não viu? Peraí. O quê? Tô chorando? Nossa, eu chorei hoje de manhã só. Molho de tomate? Ah, não. Isso daqui eu acho que é sangue. Ô, Lusquinha, vamos ter que ir, né, Lusquinha? Nossa, que vontade de ir pra longe que eu queria agora. É, vontade de ir longe, né? Ô, Lusquinha. Vamos fugir com o carrinho de baixo, Lusquinha. Vem, corre, 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 corre. Eu vou, eu vou, eu vou. Porra, vocês estão indo. Você não quer só fazer isso. Oxi. Eu vou fazer isso. Vou pro outro lado, Lusquinha. Pro outro lado, Lusquinha. Corre, corre, corre. Eu tô cansado. Vou pegar. Ô. Bora andar. Dá licença, hein. Bora andar. Todo mundo junto, hein. Calma aí, ó. Oxi. O que que ela fez? Cadê vocês? Cadê ela? Meu Deus do céu. Meu carinho ficou preso? Seu carinho ficou preso, Lusquinha? Oxi. Soltou aí? Ai. Oxi. O que que é isso? Sai do carro do meu amigo aí, doido. Ladrão. Vou atropelar ele. Peraí. O que que essa menina tá fazendo? O que? Ah, atropelou a Lusquinha. Meu... O que você tá fazendo, Carol? Você tá atravessando a casa com o carro? Eu tô. Por que você tá... Meu Deus do céu. Que menina maluca. Meu Deus do céu. O que é isso? Cadê você? O que você tá... Meu Deus... Cadê você? Não dói a cabeça, não? Quê? Não dói a cabeça, não? Doei a cabeça? É, fazia isso daí. Vai, Lusquinha. Tem que ajudar ele. Eu atropelei ele. Cadê ele? Lusquinha. Lusquinha. Mosquito. Aquele aqui, ó. Lusquinha, você tá bem, Lusquinha? Alô? Eu vou ver isso. Ai, você... Tá maluca, sua moleca? Foi isso que eu enxerguei. Você tá atropelando ele duas vezes. Posso duas vezes tocar a cabeça? É, duas vezes na cabeça de... Fazia propósito. O quê? Digo, não. Propósito? Lusquinha, melhor a gente... Aquele planar, né? Por que vocês não estão me... Por que vocês estão me excluindo? Da... Das brincadeiras. Eu achava que a gente ia virar namorado. Nós... Nós ia mesmo, né? A gente não vai? É porque aconteceu umas coisas aí, né? E tal. E isso aqui, isso que lá. Só que agora eu sei fazer isso? Isso aqui. Hã? Isso? Lusquinha. É melhor a gente cancelar... Cancelar aquele plano lá menor. E vazar da cidade. E já? A gente corre. Mas cadê a mãe dela? A mãe dela que deveria estar resolvendo esse problema aí, a minha babá. Ô, Carol? Sim. Sua mãe tá por aí? Minha mãe morreu. Como é que é a história? Ah, eu nem te contei, né? Sabe esse final de... Sabe esse final de semana que não deu aqui e ninguém veio? Aí a minha mãe foi, tava andando de carro e aí ela falou que foi picada por um bicho na cabeça. O quê? Também? Aham, e aí no outro dia ela amanheceu morta. Como assim? Ela amanheceu morta. Não é possível. É. É muito possível. Você acredita? Não, não é nem um pouco possível, não. Você acredita? Não, não acredito, não. Só acredito menos. Ah, então nunca vai acreditar. Vamos, Lusquinha. Pega o seu camaro e vamos vazar daqui. Rápido. Rápido, rápido, rápido. Vamos sumir daqui. Vamos. Calma aí. Calma que o carro tá meio cansado. Sai daí, Lusquinha. Não mexe o carro na água de novo não, menino. Tá boa de a pé. Cadê vocês? Calma aí que o Lusquinha tá prendendo o carro dele de novo aqui, ó. Larga o carro daí, deixa eu bater nele. Aí, calma. Mais um pouquinho. Não vai dar? Sai, 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 sai. Pronto. Aí, ó. Vamos embora. Vamos embora, bora, 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 bora. Vamos na minha casa pegar mais umas cuecas porque a teca tá toda cagada aqui. Beleza. Oxi. Eu já cheguei. Meu Deus do céu, como você mesmo tá fazendo isso, gente? É que eu tô usando o rack agora. O quê? Como assim? O quê? Isso daí que você tá usando, o que é isso? Rack? É. É um produto pra deixar mais bonito. Vem, 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 rápido. Pega umas cuecas, pega umas coisas aqui também. Vou pegar tudo. Pega tudo, pega tudo. É... Cadê essa menina? Calma. Eu tenho medo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vocês acharam isso aqui, mas eu só tenho que vir. Você tá achando? Vamos embora. Peraí. Fica aí. Oxi, ela subiu, desceu. Ué. Eu tenho que vir pra cá. Tá tudo bem aí? Aqui, assim, aqui. Ah. Peraí. O que você tá fazendo? Oxi. Presos. Ô. Não tá brincando disso não, viu? Comigo. Meu Deus do céu. Para com isso. E olha o que eu sei fazer. Meu Deus do céu. Olha o que eu sei fazer. Eu ando engastindo. Oxi. Meu Deus do céu, Lusquinha. Eu quero sair daqui, Lusquinha. Meu Deus do céu. Ela subiu. Meu Deus do céu. Lusquinha. Meu Deus do céu. Abre tudo. Abre logo. Deixa eu entrar. Meu Deus do céu, Lusquinha. Deixa eu entrar. Bota, Lusquinha. Meu Deus do céu. Eu peguei outra cueca. Essa daqui já tá toda cagada também. Vem. Abaixa. Meu Deus do céu. Vocês pensam que vão fugir? Vocês não vão. Meu Deus do céu. Eu tenho certeza. Eu já tô de trás. Meu Deus do céu. Corre, Lusquinha. Meu Deus. Alguém precisa salvar a gente. Vem aqui. Ela não consegue subir, ó. Vem, vem, vem. Sobe, 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 sobe. Aqui ela não tem poder aqui em cima. Vem. Sobe aqui agora, seu moleque. Vai, sobe, sobe, Lusquinha. Sobe na onde? Isso. Não precisa pensar em nenhum plano agora. Vem, 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 vem. O que foi? Eu acho que ela subiu. É, nós precisamos de ajuda. Ô, bicho feio, ajuda a gente a quebrar ela na pancada. Não dá, foi eu que mordi. O quê? O quê? Eu que mordi ela. Você que foi o cara que deu a picada nela? Ih, qual foi isso? Não, eu dei a mordida. Ah, a mordida? Oxe, mas... Peraí. Te conheço de algum lugar. Você é familiar, moço? É, esses chifres, seu aí, um maior, outro menor, eu conheço de algum canto. Deve ser maquiagem, né? Puxa aqui, puxa de um lado aqui. Oxi. Ele se julgou, Lusquinha. Nossa, tá ferrado agora, Lusquinha. E agora? É o seguinte. Desce! Vamos fazer o seguinte. O que é o seguinte? O quê? O barco, nós temos que chegar ali. Aqui, ó, vem por aqui, ó. Mais fácil. Isso, vem, 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 vem. Calma, vamos pra aquela casa ali. Ih, ó. Meu Deus do céu. O que que é isso? O que que eu não consegui? Ih, o que esse moleque tá fazendo aqui? Tá debaixo da gente. Meu Deus do céu. Tô ficando com medo, Lusquinha. É você. Você caiu? Ah, eu vou te pegar. Meu Deus. Ah, mas não vai mesmo? Sai daí, Lusquinha. Toma, moleque. Meu Deus. Meu Deus, Lusquinha já era. Meu Deus do céu, e agora? Lusquinha. Lusquinha. Ai, eu caí também. Ai, meu Deus do céu, eu tô exposto. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Que isso? O carro tá invisível. Tá acontecendo tudo. Ai, meu Deus do céu. Lusquinha. Lusquinha. A terceira correca que eu troco. Ué, corre. Sai daqui. Você não gostava de mim? O que é isso? O que é isso? Carol? Carolzinha? Oi. Eu gostava, mas você tá muito estranha. Eu tô? Mas você não gostava de mim? Vai, Lusquinha. Ataca ela. Vamos morrer. Amarra ela. Amarra. Eu não vou correr. Tá correndo por quê? Ela não é inofensiva. Lusura. Isso. Inofensiva, né? É. Como que ela... Como que ele vai pegar ela? Fazer. Pera, pega ela aqui agora. Pega aqui. Tá bem? Calma aí. Um. É. Pega agora. Pega. Segura. Segura. Volta aqui, seu moleque. Tá foge não, hein? Como que a gente vai segurar uma pessoa que atravessa essas coisas? Eu não sei. Já fazendo aí, doido. Meu Deus do céu. Ela tá tendo a destruir um carro indestrutível, é? É assim mesmo. É isso mesmo. Ela tá indo lá. É. Ui, meu Deus do céu. O que que é isso? É a morte que ela ia pegar você. Lusquinha, corre, 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 corre. Vamos dar um olé nela. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Vamos dar um olé nela. Foge, 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 foge. Não vai ficar assim, não. Vamos ir. Se entrar cá no banheiro. Vem, 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 vem. Beleza. Corre, corre, corre. Por aqui, ó. Por aqui, ó. Esse banheiro aqui só masculino entra. Vem, 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 vem. É. Mano, não dá pra brincar com você não, sua menina. Vamos escolher ela. É. Vamos ter que... Ai, meu Deus do céu. O que que eu faço agora? Hein? O que que você quer da gente? Você não deixa a gente fazer nada? Hein? Oxi. Oxi. Isso eu não atravesso, ó. Não? Não. Isso eu não consigo. Bem feito. Eu não sei. Ô, Chifrudo. Chifrudo. Cadê o Chifrudo? Fica aqui na fonte aqui. O Chifrudo não tá vivo, não? Cadê ele? Eu não sei. Meu Deus do céu. E a... Ué, cadê essa menina? Sumiu? Atrás de você. Ué? Trás de mim? Tem ninguém atrás de mim, não. Só tem o... Você acha que assusta a gente, é? Assustava no começo. Ai, ai. Olha lá, olha lá. Olha. O que é isso? Meu Deus do céu. É um conselheiro. Vamos embora. Vamos embora daqui, meu. Vamos embora daqui. A gente precisa fugir pra outro lugar, Lusquinha. Como que a gente vai pra pedir pra outro lugar? Não sei. De barco, de mar, de avião, de qualquer coisa. Vamos a compra. Agora, vamos, vamos. Um, dois, três, nós pula a janela, hein? Um, dois, três e... E agora, vamos. Jerônimo! Vocês vão dar onde? Não, vai ali comprar pão. Corre. Tá bom, deixa eu ir. E agora, vamos.